Olá queridinhos, tudo bem? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como eu vou estar fazendo um recarga aqui e zerando o evento de recarga Dimas sobre Dima. Eu vou estar fazendo aqui uma recarga de 5.100 Dimas, tá galera? E eu vou estar mostrando pra vocês zerando o evento, tá? Eu estou fazendo aqui essa recarga pelo aplicativo Ami, se você ainda não conhece, esse aplicativo é muito bom e pela primeira vez que você faz recarga utilizando ele, tá galera? Você ganha 10 reais de cashback Eu já ganhei os 10 reais de cashback, tá? E eu vou estar indicando aqui Pra você estar ganhando esses 10 reais de cashback, você precisa ter sido convidado por alguém Eu vou estar deixando o convite aqui do aplicativo Ami na descrição, tá galera? Como vocês estão vendo aqui, eu tenho 30 já de saldo e esse saldo é de cashback, tá galera? Quando você é indicado, você ganha 10 e quando você indica, você ganha mais 10, tá? Eu vou estar colocando aí 5.100 Dimas, tá? E vou estar fazendo no meu cartão Já foi feito aí, foi aprovado, tá galera? E agora a gente vai ter que resgatar Pra fazer o resgate, a gente tem que estar entrando no e-mail Eles mandam um link e a gente vai fazendo o resgate através do sitezinho É... Hype Games, tá galera? Eu vou entrar aqui no meu e-mail e vou estar fazendo aqui o resgate Lembrando que quando a gente faz a recarga aqui pelo Ami Digital A recarga cai na sua conta na hora, tá galera? É só você estar fazendo realmente ali aquele passo a passo Lá você escolhe pra fazer Aqui você coloca o seu ID, tá galera? Apareceu aí, já o meu usa E é só resgatar Feito o resgate, você pode ir na sua conta Que ele cai na hora, tá? Provavelmente não vai ter caído agora porque minha conta tá aberta Eu só vou entrar aqui, deixa eu conferir aqui 40 Dimas, ainda não caiu Mas é porque a minha conta tá aberta mesmo Aí é só a gente dar... Deixa eu verificar aqui É só fechar a conta e tá abrindo de novo, tá? Mas ele cai na hora, galera Ele cai na hora mesmo Então, se você ainda não tem o aplicativo Ami Eu tô deixando o link aí e o código de convite Pra você ganhar 10 reais Pra fazer recarga aí Certo, galera? Na descrição desse vídeo Tamo entrando aqui na conta Fechar aqui esses eventos Tá aí 5.650 Dimas A recarga é 5.100 E você ganha 10% em cima do valor Ficou aí com 5.650 Dimas Lembrando que eu só tinha 4 Dimas Vamos tá coletando aqui Essa recarga acumulativa, tá galera? Ficamos aí com 6.150 Dimas E ainda isso não é tudo Vamos tá coletando aqui do evento Dimas sobre Dimas, tá? Pra quem não sabe, esse evento aí tá valendo só até o dia 1º E ele tá te dando 100 até 150% de bônus em cima de Dimas E é isso, galera Olha isso aí Coletar aqui esse evento de recarga Eita É Dima demais, galera 11.200 Dimas 11.200 Dimas Você tá ganhando aí O dobro de Dimas Se você estiver participando desse evento No caso, o evento tá valendo só até hoje 1º de Março de 2021 Tá, galera? Mas é uma grande oportunidade, tá? Se você gostou desse vídeo Deixa o like, tá galera? Se inscreve no canal Aproveita que a gente vai vendo ainda no dia Já faz essa recarga Pra tá ganhando aí Dima em dobro, tá? E se você não se inscreveu no canal ainda Vai se inscrevendo pra me ajudar a bater a meta Vai deixando o like E não perca a oportunidade de tá ganhando 10 reais de bônus aí É só se inscrever no aplicativo UAMI Usando o código que eu tô deixando aí Na descrição desse vídeo E também um link pra vocês estarem baixando o UAMI, tá galera? Ele pega tanto em iPhone quanto em Android, tá? E é isso aí, galera Um beijo e é nóis!